Música Dá uma agonia! E tem que olhar o mais rápido pro chão Tu consegue pegar alguma coisa? Tu consegue pegar item do chão? Ah, sim Eu não, eu to bugado Ah não, agora eu consigo Mano, tem que mandar matar o Danilo Tem que matar o APPD Ah não Eu vou fazer um curso de hacker só pra cair mano, seu PC inteiro É, que porra é essa aqui mano, que porra é essa? Nossa... Ih, amor de Deus, tá indo Pega uma granada aí, pega mais outra, peraí, peraí Deixa eu pegar, deixa eu pegar porra Por que que eu caio no negócio tudo? Merda disso Light containment zone is locked down, and ready for... E aí 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 A hitbox dos itens tá tudo bugado Tem que dar clear, velho, eu acho Tem que dar uma limpada nos itens Bah Dá uma limpada nos itens O pior que Porra Deixa eu te prender Deixa eu te prender, por favor Tá bom, tá bom Pronto Não consegui a conquista Conquista Não consegui a conquista, cara Ah, formiga Pisa, me mata aí Porque eu não tenho munição Você me mata aí Ah, deram um clear, mano Eu tô sem munição Eu não tenho munição E você não tem arma mais Porque deram clear Nós tá fudido Eu não consigo te ganhar Porque você tá te prendendo Ai, velho Fudeu, deu-me desgraçado Tá ligado? Não tem nem munição Mano, eu tô sem munição Você tá sem Arma Não sei nada Não, você tá fudido Os caras vão olhar pra nós e falar Tô fazendo time Não pode fazer time É foda Ah, então Cada um do seu lado, morro É isso aí Eu vou lá pra lá Adeus Just Você desiste? Você desiste? Eu tô aí, eu tô aí Eu posso me matar Por favor Você desiste, velho Só que eu não, velho Eu vou te chamar pra isso Espera um pouquinho Tem bicho aqui? Pô, que susto, velho Deixa eu defender Fé da puta do caralho Desgraçado Puta merda, um anão Cadê a mosquita? Ah, não Sai daqui Sai daqui, mosquita bem Sai, ô H1 Sai daqui Pelo amor de Deus, velho Sai daqui Sai daqui Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai pra caralho Não Vai lá Vai lá Ah, toma Vai lá Vai lá Fé daquilo 0, 7, 9 Successfully terminated Termination Pass Próximo Yeah, mano Me dá uma Pô, por favor Se final eu vou morrer, velho Me dá a pistola, cara Me dá a pistola, 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 me dá a pistola Não, não Eu acho que já tinha a pistola, me dá 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 pra cá O que foi? O que foi? Nossa Nossa Muito bom O que você está aí? Está aí, está aí O que é isso? A gente consegue Coisa boa O que ele peidou aí, mano? Eu chamo o mosquito, cara Caramba, para de comer ovo cozido, velho Tá maluca? Não, senhor Não, 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 não Bora Vou por aqui Imagina, spawnando a NTS Ah, não é triste O problema é... Eita, matou alguém 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 Tu pode matar um mosquito, viu? Ai Mas que porra Coi, 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 coi Bora Tu pode matar um mosquito, viu? Ai Caramba, vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Caralho, faz isso não! Caralho, faz isso não irmão! Eita, matou alguém ali? Eita, matou alguém ali? Eita, matou alguém ali? Eita, matou alguém ali? Hum, hum. Caralho, mena, onde eu tô? É, eu adoro. Brincadeira. Eu já vou fazer o que ele tá. O que foi? A gente foi armando. o camelo danilo tu consegue pegar os itens de novo eu já falei eu já falei eu já falei eu já falei dá um clima aí dos vós eu já dei aqui a vez de já problemas que o saís e mando que eu dei dia aí voltou aí agora sumiu de novo oi 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 tá azul o que ali ó que coisa azul o que é não olha aqui olha aqui olha aqui tá uma sala ali meu deus olha tem mesmo é agora já não convive com essa informação informação inútil a tua vida patética vambora vamos te pegar gente como que joga isso Se tem arma é pra atirar. Beleza. Dá para, dá para, dá para. Mas no que, mas no que, atira no que. Mas vai. Não, do jeito que você esperava. É, o cara ali morreu. Por que você desceu essa porra? Não fui eu não. Isso que eu fui no tamanho. O que é isso? Alguém tacou uma granada. É mesmo. Caralho, gente. Que que é isso aqui, velho? Não dá de pegar nenhum item no chão, velho. Dodidíssimo Rapazio. cavalo, gente. Oh, cara aliás, cikindo! Oh, como corre? Essa forma mais alegre? A� Ao piorar. earlier cosaYA terá? Everde? Engage ralas! Play? Que repente? Temos um Richardo Properties. ...deio, mais um cavalo. E aí, tem cachorro. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.